O objetivo principal é a gente poder exercer o papel fiscalizador do parlamento no sentido de saber a quantas anda a execução do Plano Nacional de Banda Larga. E assim a gente poder promover aquilo que está na essência desse plano, que é a inclusão digital, que é fazer com que o maior número possível de brasileiros tenha acesso à internet de alta velocidade no país. E nós queremos saber o porquê de um plano de tanta importância para o povo brasileiro tem tido tanta dificuldade para ser implementado. Esse, digamos assim, vai ser o ponto de partida para os debates que vamos realizar e vamos chamar para isso o ministro das Comunicações, vamos chamar a Anatel, vamos chamar autoridades do setor e também a sociedade civil organizada para que emitam suas opiniões e tragam as suas contribuições de maneira que a gente possa prestar uma contribuição para que o Plano Nacional de Banda Larga seja uma realidade no Brasil.